Boa noite, internauta. Então, o Wilton Show está aqui mais uma vez, o seu repórter aí, WS no ar, com você. Não deu para eu fazer o vídeo de às 11 horas na hora do almoço, mas vou mostrar para você aqui agora, aqui ó, a mesa aqui, refrigerante, fanta, tem aqui frango assado, vocês estão vendo aí o frango, aqui tem arroz aqui na panela, arroz aqui com ervilha, azeitona, milho, tem o purê, tem tomate aqui com cebola e folha de alface com rinagem. Então, aqui é só show de bola, então, é a festa da família, diretamente com o Wilson, que veio de São Paulo, mas na aula, então a gente está aqui, porque eles estão indo embora amanhã, então vou virando para cá, para eles aqui, ó, onde está aí, ó, o Wilson aqui na aula, onde está Edson, que é apoiador aqui, ó, que pessoal, que gosta de cantar as vaquejadas e a todos vocês aí, fica aí ligado no ar, já já vou mostrar no YouTube aí, um abração aí também para Niltinho Peixoto, que gosta de ouvir, de ver os vídeos, Dona Sônia, Daniela Saraiva, a Ítala, a Karina e a todos que me acompanham no canal no YouTube. Aqui o Sertão se vê, fica ligado comigo, é o Wilton Show mostrando tudo para você, diretamente do Serrita ao mundo. Aqui vem, e o Mano também manha aqui um pouco, ó, sobrinha de Chico Romão aqui, Romão Sampaio aí, ó, ela aqui, ó. Diretamente aí, sobrinha de Chico Romão, Wilton Sampaio, José Arnaldo, e tá Valdeia aqui também, tá a menina, tá a deusa, tá todo mundo aqui, então, Estou aqui, ó, TV W.S. no ar, faz e valer e faz acontecer, mostrando para você, aqui o Sertão se vê, é comigo mesmo. Vamos lá, o Wilson, novamente aqui, ó. É, novinho, estamos aqui reunidos, né, em Serrita, para fazer a festa, para se divertir todo mundo, jovem, abraço para todos, bye bye. Boa noite, boa noite. Menem aí, aí é para você, viu, Wilton, ó, perdão, você também, perdão, não esqueci não, perdão aí que é o falado nas redes sociais. Malandro, perdão, Lirazio, Santinho também aí, vai, todos vão ver, então, é nome de muita gente, eu estou esquecendo aqui, mas, é, a todos vocês aí que assistem aí, ok, internautas? Tá que malandro. Tá que malandro aqui, ó. Pronto, mano, mexeu até com você, rapaz. É, também, Nau, daí você vai ver aí no YouTube também onde você está. Valdez. É, Carla, Valdez aqui, tá, as meninas também ali, ó, todo mundo aqui, ó. Tá leide aqui também, Niuquim, aqui, ó, a cozinheira aqui que você fala de primeira aqui, aqui onde ela está, ó. E fez aí, o frango aqui, fez a janta agora, daqui de casa. Então, tem mais alguma coisa aí a falar, Wilson, pra o pessoal aí no YouTube? É, eu tenho o que falar aqui, um bom jantar pra todo mundo, que todo mundo venha se divertir, e é isso aí, estamos, graças a Deus, com saúde, né? Estamos aqui, graças a Deus, um abraço pra todos. Deixa eu falar aqui com o Wilson, ó. Tá aqui, ó, meu irmãozão. É, é isso aí, graças a Deus, estamos aqui juntos, ó. Estamos lá separados aqui no seu lindo, é, com o bem-vindinho. Falou, turma, um abraço. Aqui é assim, gente, eu mostro tudo pra você aí que pediu. Você, Adernira, agora tem coisa, tem novidade aí, eu tava esperando alguma coisa pra poder fazer, pra poder botar os vídeos aí no YouTube, no YouTube, pra não jogar tantos vídeos que não tem graça, mas uma coisa que chame a atenção e interessa. Então, aqui é a festa da família. Então, Nauva, tem alguma coisa a falar? Não, boa noite a todos. Pronto, então, gente. Fui, bye-bye. Depois a gente mostrará outros vídeos pra você. Até o próximo vídeo. Aqui, a TVWS no ar com você. Aqui, faz valer a pena pra você. Tudo diretamente no ar. Eu daqui e você daí do outro lado do canal do YouTube. Fui, bye-bye.